Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, a mais uma entrevista do projeto Reconexão Periferias da Fundação Perseu Abramo. Como sempre, recebemos uma pessoa especial que tem um olhar para as periferias brasileiras, periferias no plural, sabemos que periferias é um conceito amplo, e a nossa convidada de hoje, que é a Nilza Valéria Zacarias, ela vem falar conosco de religião e política, mais especialmente religião evangélica e política. A Nilza é jornalista, ela é coordenadora da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, mãe de dois filhos, casada, ela tem um filho médico e uma filha advogada. Tudo bem, Nilza? Seja bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Oi, Isaías, é uma alegria muito grande estar aqui contigo para a gente bater esse papo e vamos conversar. Esse é um assunto que é urgente, que é necessário, e a gente precisa, de fato, falar sobre esse contexto religioso e a política nacional, porque os evangélicos foram lançados nessa categoria de atores fundamentais dentro do jogo político brasileiro. Pois é, os evangélicos são hoje, segundo as pesquisas, aproximadamente 30% da população brasileira. A Nilza já disse, numa entrevista, que acredita que esse número é maior. Mas o fato é que, há 50 anos, mais ou menos, havia um entendimento no seio das igrejas evangélicas ou protestantes, que religião e política não se misturavam. Isso parece ter mudado. A gente vai falar um pouco disso, religião e política, e a convivência necessária entre evangélicos e progressismo ou, no mínimo, Estado laico. Recentemente, eu li um livro muito interessante, Bandidos, Profetas e Messias, Movimentos Sociais no Tempo de Jesus. Esse livro mostra, de forma vívida, que essa relação de fé e política é um fenômeno de tempos imemoriais. A Nilza foi criada na Igreja Batista. Os pais dela têm muita importância na vida dela. E aí eu quero perguntar para ela, Nilza, como a fé dos seus pais te ajudou a adotar os valores progressistas de justiça social, igualdade, tolerância e até mesmo o feminismo, do qual você é uma expoente? Vamos lá. São muitas perguntas aí imbricadas em uma só. Vou começar falando sobre o número, o número de evangélicos brasileiros. evangélicos brasileiros, estamos todos ansiosos por esse dado. Para mim, é certo que a gente é mais de 30%, mas a gente ainda não constitui, obviamente, uma religião majoritária. A gente não é a maioria no país. O Brasil segue sendo ainda um país católico. E o que eu não tenho dúvidas, por conta do que faço, por conta do meu trabalho e por conta de todas as relações que a gente vem construindo com movimentos sociais, com a periferia, é que a cultura evangélica se faz presente já na sociedade brasileira. Ela está posta. A gente pode dar alguns exemplos disso no decorrer dessa conversa. Eu já nasci evangélica. Na verdade, a minha mãe já nasceu evangélica. Minha mãe tem 83 anos. E, de fato, os meus pais são a minha grande referência. A minha família é a minha grande referência. A avó da minha mãe é quem se converte. Então, eu estou falando da minha mãe com 83 anos. E estou falando da avó dela, que é quem passa por um processo de conversão e assimila a religião evangélica, que desde então, desde 1890, é a religião da minha família. Então, eu sou batista, como você disse. Você mencionou que eu sou casada e eu acho que é fundamental e necessário que eu diga aqui que eu sou casada com um pastor batista. Na minha família há um número significativo de pastores. E a formação que eu tive, ela nunca foi contraditória em relação à fé e os posicionamentos políticos. Então, eu venho de uma família que sempre entendeu que a justiça social ou que ser de esquerda, numa época em que ninguém falava claramente, mas tinha ali os princípios desse compromisso de viver bem, ou que viver bem não é algo individual. Viver bem é algo comunitário. Eu não tenho condições de viver bem se o outro não está vivendo bem. Então, eu venho dessa família que se constitui dessa forma, que sai do interior do Rio de Janeiro, migra para a capital, vai trabalhar, e meu avô trabalhou pesado para dar conta de criar os filhos, mas a fé é o que impulsiona. E aí a religiosidade cumpre um papel fundamental na formação da minha mãe e dos irmãos dela. Então, eu venho de uma família, eu brinco que é atípica, mas não deveria ser. Enfim, é que minha mãe e os meus filhos conseguem acessar a universidade no final dos anos 60, no início dos anos 70, porque essa era uma questão muito cara para o meu avô. A leitura bíblica que ele fazia e a forma com que a comunidade religiosa estava estruturada e impulsionava esse crescimento, essa mobilidade social na vida dos fiéis. Então, eu venho desse lugar herdando essa herança, herdando essa herança dos meus pais, esse compromisso com o país mais justo, com o país mais igualitário. Minha mãe é educadora, professora de português de literatura, funcionária pública, extremamente comprometida, enfim, com o serviço público de qualidade. Chegou à direção de escola e se filiou a partido político dentro do campo, o que hoje a gente chama de campo progressista, para fazer essa disputa por uma educação pública de qualidade. Minha outra tia, muito próxima, e quem me dá esse letramento político, ela é mais incisiva no letramento político meu e dos meus primos. ela é assistente social e professora também. Então, a gente foi entendendo que isso era muito natural e intrínseco à nossa fé, que não havia nenhuma contradição a gente desejar um mundo melhor, a gente querer um mundo melhor e o Cristo que a gente seguia. Então, para a gente, era isso. Existe uma ideia na fé protestante ou evangélica que é muito interessante, no meu entendimento. A ideia de que você não é dono de nada, de que você é um mordomo. as coisas te foram cedidas para que você cuidasse delas e sempre. Isso está presente até no Velho Testamento, de que elas não podem ser vistas como uma propriedade sua, como um empréstimo, e que só farão sentido se você puder, com elas, ajudar o teu próximo. Você, Nilza, falava da tua infância, da tua avó, da tua mãe. Eu lembro que a igreja Assembleia de Deus, lá quando eu era uma criança, me chamava muito a atenção que a Assembleia de Deus reunia muito o povo negro. Naquela época, as pessoas que carregavam a Bíblia pelas ruas eram chamadas um tanto jocosamente de crentes. mas o importante é te perguntar se essa identificação do povo negro brasileiro com os valores evangélicos não é algo recente que teria surgido a partir da Universal, ou é? Não, não é. Eu dei o exemplo da minha família que passa por um processo de conversão, uma família negra de uma região remanescente de Quilombo, no interior do Rio de Janeiro, que passa por um processo de conversão em 1890. E a Assembleia de Deus, ela surge... Eu sempre fui batista, mas depois fui entender o que era a Assembleia de Deus e o que ela representa dentro da nossa história. Ela é uma religião essencialmente brasileira, criada em Belém do Pará, e que sempre teve essa visão popular. Foi uma religião escolhida, de fato, pelos pretos e pobres. Esse pentecostalismo que depois vai se transformando, mas é muito injusto a gente reduzir a história dos evangélicos brasileiros a partir da Universal. Essa é uma injustiça, porque a gente tem muita história para trás. E dessa região de onde meus avós migraram, eles migram e outras pessoas negras que haviam aderido à fé evangélica migram também e se encontram depois na mesma cidade, em Duplo de Caxias, região metropolitana do Rio. E a título de curiosidade, minha mãe me falava isso outro dia, eu tenho feito todo um trabalho de recuperação de memória com a minha mãe, porque eu acho importante que as nossas histórias sejam registradas, e ela me dizia que uma pessoa que está lá, vivo, um pouco mais velho que ela, veio do mesmo lugar. Eu falei, então você já se conheceu antes da minha mãe. Sim, uma vida inteira, porque ele veio do mesmo lugar. Então, essa presença negra não é nova, ela adensou. é importante dizer que ela é densa, mas ela não é nova. E isso faz a gente ver a urgência de fazer diálogos raciais que levam em consideração esse elemento, porque é como se a gente embranquecesse as pessoas negras porque elas fizeram uma opção pela fé evangélica. Esse é um alerta, a gente precisa ter um cuidado, precisa ter um diálogo profundo sobre isso, e cresci vendo muita gente do movimento negro dizendo que aderir à adesão negra, à fé evangélica, seria aderir à fé do opressor. E durante muitos anos isso me incomodou profundamente, até que um dia eu consegui, depois de muita leitura e muito diálogo com esses negros como eu, dentro das periferias, entender que, se um dia foi a religião do opressor, não é mais, agora ela é a religião do oprimido, porque os oprimidos fizeram essa escolha. Então, a gente não pode fazer uma divisão aí, ao tratar da questão racial, não incluir todos os grupos negros e todas as religiosidades. E acho que a gente, no nosso campo progressista, ainda peca muito nessa leitura, a gente tem muita dificuldade de fazer um diálogo profundo sobre isso, tanto que a gente permitiu cair no discurso da intolerância, e eu não estou negando que há fatos intolerantes, mas me causa uma certa dificuldade quando eu escuto, por exemplo, falar sobre evangélicos que são intolerantes. Primeiro, a gente está falando de pretos contra pretos, então, quem está modulando esse discurso? Que discurso é esse que a gente está comprando? E algo que a gente pode berrar, e eu tenho berrado, é que quem foi oprimido ou quem foi perseguido não persegue. Se a gente olhar para a história evangélica brasileira, no tempo que nós éramos, nós evangélicos, éramos um grupo extremamente minoritário, e eu que nasci nos anos 70, nasço dentro desse momento onde os evangélicos somam 3, 5% da população nessa década, acho que fecha a década de 70 com 8%, e eu estudava numa escola católica, e eu entendo perfeitamente o que é ser atacada na crueldade que é muito peculiar às crianças, porque você é o diferente. Então, acho que a gente tem aí algumas missões para vencer esse discurso da intolerância, para vencer os intolerantes, inclusive recuperando a história dos evangélicos no Brasil. Eu queria te perguntar sobre essa questão de intolerância. Há alguns valores, e eles partem de uma interpretação estrita da Bíblia, que se adotadas como verdades a obedecer, chocam-se com agendas defendidas pelas chamadas esquerdas. Casos significativos referem-se ao sexo, ao gênero, por exemplo. É possível construir um diálogo a partir de coisas irreconciliáveis como essas? A primeira coisa que eu te falaria é que não há nada irreconciliável. Eu acho que ontem eu estava conversando com um pastor, e aí isso diz muito aos evangélicos, obviamente. que quem baliza todos os nossos posicionamentos é Jesus Cristo. Então, evangélicos precisam entender isso. Eu acho que o processo de formação do evangélico brasileiro precisa ser revisto. É óbvio que a gente sofreu muita influência americana, porque é isso que nos constitui, muita influência europeia, mas estando presente no país há 130 anos, que é o tempo que a fé evangélica está aqui nas nossas terras, é urgente a gente pensar numa teologia, numa perspectiva de leitura dessa fé a partir da nossa realidade. É óbvio que o que o crente americano canta tem a ver com o processo que ele vive na realidade dele, não vai ser o processo que a gente vive na nossa realidade. então eu defendo que nada de fato é irreconciliável, tudo é dialogável. Me permitam entrar num tema já controverso em relação a isso, a questão do aborto que é muito usada como um tema que os religiosos se posicionam de forma contrária. Quando você vai para o número de mulheres brasileiras que já fizeram aborto, quando a gente entra dentro de uma pesquisa como essa, por exemplo, a gente percebe que não é possível excluir mulheres evangélicas daquele dado, não é possível excluir. O problema que afeta qualquer mulher que vive no Brasil afeta também a mulher evangélica, afeta também a mulher evangélica. E a gente sabe que, por exemplo, para grupos espíritas a questão do aborto é muito mais complexa do que na fé evangélica, ela é muito mais complexa. Então, é como se esses temas fossem capitulados para divulgarem uma ideia que, para mim, é evada de preconceitos de que nós, evangélicos, seríamos as pessoas sempre manipuladas e sempre radicais em nossas posições. Quando a gente consegue, eu volto ao resgate histórico que eu falava antes, e se eu for fazer um resgate histórico, falar de Estado laico é falar da fé evangélica. A quem interessou, a laicidade do Estado, qual foi a grande bandeira deixada pela reforma protestante? A laicidade do Estado, que o Estado tinha um limite de interferência e que não deveria haver, obviamente, mistura entre religião e Estado, sobretudo religião e Estado. E aí eu vou voltar, porque você me provocou no início, mas foram muitas provocações, a questão de religião e política que não se misturam, e eu acho que a gente não mistura de fato religião e Estado, mas religião e política a gente mistura porque é isso, porque isso tem a ver com a minha vida cotidiana. Então, a minha fé, ela não é a única coisa que me constitui. Eu sou jornalista, como você falou, e isso me constitui, isso fala de mim um tanto de coisa. Eu sou uma mulher negra, isso fala de mim um outro tanto de coisas. Eu tenho dois filhos já muito bem-sucedidos, encaminhados, e isso fala de mim um tanto de outras coisas. o time para o qual eu torço. Fala de mim um tanto de outras coisas, a música que eu escuto fala. Então, a gente não tem uma persona só. E eu vejo, inclusive, o nosso campo, o campo dito progressista, e eu prefiro ultimamente usar esse campo da esquerda para a gente recuperar o nosso sentido de quem é o nosso inimigo. eu queria, de fato, voltar a falar de luta de classes. Essa tem sido uma demanda, e eu tenho falado muito disso dentro da frente de evangélicos, dentro do nosso movimento. É como se o evangélico em si só fosse uma identidade. É uma cultura muito forte, e isso eu admito. É uma cultura que atravessa diversos aspectos da vida, mas não é o que constitui essencialmente uma identidade. Porque, na hora que não tiver emprego, não vai ter emprego nem para o evangélico, nem para o católico, nem para o bandista, e nem para o cara do candomblé. Na hora que a fome bate na porta, ela bate na porta de todo mundo. Então, há recortes que são desassociáveis, quer dizer, que não são desassociáveis. A gente precisa juntar tudo para entender como a gente se forma e como a religiosidade brasileira foi construída ao longo do nosso processo de construção do país. Ela foi construída de uma forma, um catolicismo popular, quando o país é descoberto, quando chegam, na verdade, os colonizadores e trazem todo um catolicismo popular, um catolicismo muito mítico, que chega aqui, se funde com as expressões dos povos originários e se funde, logo na sequência, com as expressões dos escravizados. Então, um exemplo disso, que eu era uma criança evangélica, eu era uma criança que na época não se usava o termo evangélico, na década de 70, jocosamente, como você disse, a gente era chamado de crente, e a gente fazia muito valer a identidade de protestante. Mas eu me lembro que eu não podia ver um chinelo havaiana virado. Se eu visse uma havaiana virada, eu me incomodava o suficiente e ia lá desvirar a havaiana, desvirar o chinelo, porque eu acreditava que aquele chinelo virado podia significar a morte da minha mãe. E é esse caldo da nossa religiosidade que nos forma, esses elementos que a gente vai incorporando e que vai falando muito dessa brasilidade. Então, são desafios múltiplos e a gente precisa entender. Eu acho que quem está comprometido com o processo real de transformação nesse país precisa entender que é necessário saber quem são os evangélicos brasileiros, aquela brincadeira, como pensam, como vivem, cientes de que ninguém é só evangélico, de que isso não sustenta uma identidade, ainda que a cultura evangélica de fato seja extremamente forte e se faça presente cada vez mais na sociedade brasileira. Olha só, eu quero informar quem está nos assistindo que ela quando fala de que tem um time que a também define, ela torce para o Fluminense. Agora, vamos voltar ao nosso assunto central. Você falava dessa história do chinelo virado, eu li recentemente uma coisa fantástica, os imigrantes europeus, notadamente os italianos, espanhóis, portugueses, católicos, em sua maioria, até por uma questão de origem, quando estavam nos cafezais aqui no estado de São Paulo e em outros lugares, recorriam muito as benzedeiras, a cultura religiosa dos escravizados recém-libertos, porque aquilo era um acesso fácil, próximo para soluções de problemas de saúde, uma vez que lá a vida de todos era feita de muita escassez. Você dizia sobre a identidade do evangélico, que não dá para ser vista de forma unidimensional, mas, recentemente, nós tivemos um fenômeno que faz com que a gente tenda a olhar para esse grupo de uma forma enviesada, que é o seguinte, o fato de que a maioria, segundo as pesquisas de intenção de voto, a maioria dos evangélicos teria votado no candidato da extrema-direita, Jair Bolsonaro. como é que você vê esse fenômeno? Como é que você explica isso? Isso é difícil de explicar, é bem difícil de explicar. De fato, quando a gente abre os dados e abre as pesquisas, a gente viu que o candidato da extrema-direita teve mais votos nesse segmento do que o atual presidente, do que nós gostaríamos. eu acho que algumas noções, alguns, eu não vou dizer, são noções de fato, porque isso tudo vai, requer, e quando eu falo de que a gente que está comprometido com o processo de transformação precisa entender, a gente também precisa estudar muito esse fenômeno, a gente precisa estudar muito o que está acontecendo. A gente tem essas comunidades, primeiro, os evangélicos brasileiros, a maior parte dos evangélicos brasileiros não estão em igrejas denominacionais. Ainda que a Assembleia de Deus seja a maior igreja, com o maior número de fiéis do país, a soma de minúsculas igrejas independentes, somando a membresia de inúmeras igrejas independentes, a gente tem um número maior do que o número de fiéis da Assembleia de Deus. Isso significa para mim essa presença territorial muito forte, uma convivência constante com quem está ali comigo, do meu lado, passando pelos mesmos apertos, pelas mesmas agruras, pelas mesmas dificuldades, porque isso se dá no território. a gente fez um trabalho muito intenso entre 2017 e 2018 na Cidade de Deus, que é uma área não muito extensa, é uma favela bastante conhecida, todo mundo conheceu a Cidade de Deus por causa do livro, por causa do filme, e quando a gente mergulhou dentro da Cidade de Deus para fazer um trabalho com as igrejas evangélicas, o primeiro dado que chama a atenção da gente é que há 90 igrejas dentro da Cidade de Deus, 90 igrejas que se reúnem ali, algumas reúnem 15, 20 pessoas todo domingo, outras reúnem 100, 120 pessoas, então a gente conseguiu fazer na época uma média de que essas 90 igrejas tinham ali cerca de uma média de 50 pessoas, se eu fosse dividir igualmente o número dos evangélicos da Cidade de Deus por igreja, e essas pessoas vivem num contexto extremamente violento, quando a gente chega lá, a gente chega por conta de uma chacina que havia matado o filho de um pastor da Assembleia de Deus, então a gente chega nesse contexto de muita vulnerabilidade, vulnerabilidade social, vulnerabilidade econômica, e aí a gente vai ouvir esses evangélicos, e os relatos são muito iguais, é a mulher que vai trabalhar, quem conhece a geografia do Rio sabe que dali da Cidade de Deus sai muita mão de obra para a Barra da Tijuca, é a mulher que vai ser empregada na Barra da Tijuca, e que o trânsito é caótico, porque ela depende ali do trânsito para voltar para a Cidade de Deus, e se ela chegar atrasada, o filho dela precisa sair da creche às cinco horas, ela vai recorrer para a irmã da igreja, para que essa irmã da igreja tire o filho dela da creche, e seja o cuidador do filho dela até que ela possa chegar em casa ou se deu algum problema no trabalho, e eu lidei com pastores que ao mesmo tempo que eram pastores, a gente fazia um encontro mensal com pastores na Cidade de Deus, aí esse sábado o senhor vai, não, nesse sábado eu sou gari, esse é o sábado da minha escala que eu trabalho, e eu acho que essa dimensão territorial, essa dimensão comunitária, ela é para o bem e ela é para o mal, eu acabo nessa troca com essa pessoa que se importa tanto com a minha vida, a ponto da mulher entrar na igreja, sei lá, ela se converte às vezes com 30 anos de idade e ela vai ter o primeiro aniversário dela, ela vai ter um bolo e vão cantar parabéns para ela, no dia do aniversário dela, isso não é, dependendo do tamanho da igreja ou se for uma igreja maior, vai juntar todos os aniversariantes do mês, mas o aniversário dela vai ser lembrado, ela vai receber uma mensagem da irmã de oração, ela vai receber uma mensagem do pastor, ela vai receber uma mensagem do corpo diaconal, ou as mulheres vão se reunir e vão fazer um bolo, essa é uma prática que a igreja sempre adotou. Eu estou tentando explicar que essa aproximação ela tem um custo e ela tem um custo e talvez esse seja um custo que a gente tenha pago no processo eleitoral com a, com essa vantagem de votos, uma vantagem, porque é uma vantagem, evangélicos votaram no Lula, o candidato derrotado, graças a Deus, aí a minha fé fala bem alto, graças a Deus, ele tem uma vantagem, então a gente não tem um voto, o voto totalitário dos evangélicos na extrema-direita. Eu tenho esse elemento aí da proximidade, eu tenho um elemento das questões morais, a gente não quer reconhecer que o Brasil é um país conservador, a gente não quer reconhecer isso, porque a gente faz brigas obviamente por todas as liberdades individuais, mas a gente não conseguiu ainda fazer essa disputa na base, a gente não conseguiu sentar com as pessoas da forma que a gente precisa sentar, tratá-las com igualdade e explicar para ela como se dá o respeito à diversidade, como se dá o respeito a uma série de questões que precisam ser dialogadas e que se a gente tivesse um processo educacional eficiente, a gente já teria avançado muito, o nosso processo educacional não dá conta de formar essa cidadania, lamentavelmente. Então, quando a cidadania não é formada, você fica refém de fato de pautas que não deveriam estar na centralidade da vida democrática, mas estão porque a gente tem um público muito conservador, a gente é um país, é esse país que você traz, que eu falo desse caldo religioso, onde eu vou incorporar elementos, mas não vou assumir isso também na minha vida pública. A gente viu muito disso no sincretismo religioso brasileiro. Quantas pessoas assumiam ou não assumiam, mas viviam uma dupla pertença religiosa? Então, a gente tem um país que, para ficar bem, você diz que é uma coisa, mas na prática você é outra. a gente foi moldado dentro dessa característica também. Eu ia te perguntar algo parecido, Nilza, que é o seguinte. Há uns 40, 50 anos, você tinha... A ideia era que quase todo brasileiro era católico, ainda que não fosse a igreja. era muito comum você usar a expressão católico não praticante. Um pouco disso está acontecendo entre os evangélicos, quer dizer, a propagação dos valores evangélicos. Você vê muita gente na rua usando expressões evangélicas quando encontram uns aos outros, numa saudação, numa despedida. os evangélicos caminham também para ser uma força um pouco difusa. Quero aproveitar para perguntar uma outra coisa. Você dizia do surgimento de cada vez mais igrejas independentes, ou seja, não é uma igreja que está ali associada formalmente ao ministério do Silas Malafaia ou outro popstar evangélico. Podemos estar caminhando para uma nova conformação ou para um cisma na igreja evangélica? São perguntas difíceis, hein, Isaías? Você está me apertando bastante, mas vamos lá. Eu vou tentar te explicar o seguinte, vou tentar te dizer, na verdade, compartilhar com você sobre essa questão do pertencimento do católico não praticante. Era uma prerrogativa da fé evangélica quando ela era uma fé ainda que não tinha peso político. Eu acho que essa é a grande diferença, que agora essas pessoas fazem parte do jogo político, foram consideradas politicamente. Era o pertencimento. Então, eu cresci na igreja todo domingo. Não era possível imaginar um evangélico não praticante como a gente tinha os católicos não praticantes porque a fé evangélica ela se dá, a teologia protestante, a teologia evangélica, ela se dá em torno da construção da comunhão de fato. Ser igreja para o evangélico significa que eu vou compartilhar do mesmo espaço que o outro. Eu não estou desassociada do outro e o que me conecta a esse outro é o espaço. à medida que a gente vai crescendo e vai modulando essa fé às nossas características e desde 2010 talvez a gente tem ali um ponto em 2013 que é o debate político inflama as igrejas a gente começa a ver a figura do cara que quer manter a fé e romper com a igreja. Então, a gente já tem esse fenômeno que se os católicos eram chamados de católicos não praticantes no mundo evangélico são os ditos desigrejados que é a pessoa que gosta de ser crente que reconhece a base do princípio cristão mas não quer saber da igreja e isso tem muitos motivos. Ele não quer saber da igreja às vezes por política ele não quer saber da igreja às vezes por uma questão moral mesmo às vezes nem é só política às vezes é moral ele acha que a igreja talvez tenha flexibilizado demais e outros acham que talvez a igreja tenha flexibilizado de menos e aí saem e se mantém à margem do movimento da igreja mas mantendo a identidade mantendo parte da mantendo a identidade que não o constitui totalmente mas uma prova do que não o constitui totalmente. Então, a gente já vê esse fenômeno e análise dos números do censo dizem que o crescimento se dá muito dentro dessa dentro dessa perspectiva da pessoa que vai dizendo que não tem religião ainda que tenha um sentimento religioso então a gente tem a gente tem esse ponto você falou da saudação dessa cultura e ela está de fato eu tenho defendido isso desde aqui do início da nossa conversa e tenho defendido esse tempo todo do quanto essa cultura evangélica já permeou a base da sociedade então não é só entre irmãos como você falou que se dá a saudação é comum você entrar numa loja e de repente o cara está te tratando por amada está te tratando por abençoado está te tratando por homem de Deus mulher de Deus ainda que ele tenha esse vínculo religioso já esse vínculo com a igreja já era efeito mas ele mantém parte dessa cultura e houve a vitória do meu time do Fluminense e eu estava olhando a fala dos jogadores no final do jogo e nem todos os jogadores eu nem imaginava que eles tivessem esse senso religioso e me surpreende quando eu escuto os jogadores atribuindo a vitória para a glória de Deus eu ouro dizendo a nossa fé Jesus Cristo fez com que a gente ganhasse esse jogo e eu acho que vão mudando as características dessa sociedade que se isso antes tinha uma outra linguagem esse jogador saia do campo entrava do campo fazendo o sinal da cruz porque isso expressava a religiosidade dele ou se ele entrava do campo saia do campo e colocava a guia e tinha uma relação com os orixás isso foi mudando porque essa religiosidade agora ela vai crescendo e vai tomando esse vulto e a gente não pode esquecer que há uma lógica de mercado por trás disso tudo também e eu não acho que cresça por causa do mercado eu acho que o mercado ele é muito mais atento do que o nosso campo da esquerda para perceber esses movimentos e muito rapidamente o mercado se organiza para faturar em cima desses movimentos então falando de futebol que é algo que eu gosto muito a gente tem hoje um desses portais de aposta que ao invés de chamar o cara para apostar a propaganda é feita para dizer assim profetize isso é algo incrível eu tenho que admitir a genialidade do profissional de comunicação que cria isso porque ele entendeu exatamente que falar de aposta para essa juventude evangélica vai bater num lugar moral vai bater nessa relação do trabalho de que você não pode ter o dinheiro fácil que o teu trabalho o seu salário é fruto do seu suol que você ganhou é porque você fez você trabalhou então você ganha ele tira desse lugar ele desloca para esse lugar e aí quando ele joga profetiza que é uma expressão comum dentro do pentecostalismo do neopentecostalismo brasileiro que ainda trabalha com a lógica de que as profecias permanecem no dia de hoje e aí quando o cara escuta isso ele é associadamente levado a um lugar de fé profetizar é um exercício de fé eu dizer é fazer um exercício de futuro eu fico impressionada com a genialidade do colega de comunicação que trabalha num site de apostas né e fala pro cara não é pra apostar é pra profetizar essa é a dimensão da cultura que a gente não está entendendo e que faz sim com que o candidato da extrema direita tenha sido mais votado do que um candidato comprometido com o campo democrático quando a igreja evangélica em sua gênese está em sua formação ela é altamente ela é altamente comprometida com o campo democrático ela é ela é comprometida com a laicidade do estado quando você vai revisitar o texto bíblico e vai falar da igreja primitiva onde se tinham processos eletivos pra escolher quem serviria na igreja então a gente tem ali uma base de sustentação da democracia muito forte a gente percebe que há uma essa instrumentalização se dá muito por força do mercado também então a gente não pode desprezar a capacidade que o mercado tem de conduzir esse jogo e eles e a meu ver eles estão conduzindo de forma muito hábil eles estão conduzindo de forma muito hábil e aí sobra pra gente sobra pra esquerda rotular todos os evangélicos como pessoas de baixa capacidade ou que estão comprometidos com o projeto de poder nefasto a gente viu muito dessa discussão nas eleições dos conselhos tutelares quando ninguém tá lá dentro da comunidade e a pauta da criança e do adolescente foi esquecida pelo nosso campo e aí a gente quando percebe que opa peraí nós deixamos isso pra lá eu nem sei se a gente percebeu se a gente deixou isso pra lá ou se o incômodo foi há uma igreja organizada que tá na base dialogando com essas pessoas todo dia e tão elegendo conselheiros tutelares há 20 anos não elegeram conselheiros tutelares agora tão elegendo há 20 anos aí agora parece que alguém despertou e disse peraí e aí a gente apanha e a gente apanha porque a igreja tá lá e há uma legitimidade ainda que eu não goste da forma com que esses conselheiros lidam com o direito da infância eu não posso agora dizer que não é legítimo porque eles fizeram a disputa né eles fizeram e a gente precisa talvez rever inclusive como é que se dá esse processo das eleições dos conselheiros tutelares que nos últimos dias né nos últimos tempos vem ocupando esse debate sobre o papel das igrejas evangélicas dentro das comunidades olha eu queria aproveitar isso que você tá dizendo sobre os conselhos tutelares e te perguntar sobre algumas já falamos um pouco disso no início da conversa mas há algumas questões que parecem como eu disse irreconciliáveis inegociáveis então você tem amplos setores da igreja que interpretando a bíblia de uma forma escrita diz por exemplo que a homossexualidade é um pecado é um pecado e portanto punível até de castigo eterno propõe como solução é a conversão o arrependimento e o abandono disso que seria um pecado você tem outra questão que é muito sensível de que maridos amai vossas mulheres mas mulheres sejais obedientes a vossos maridos são coisas muito difíceis né e isso esses valores se disputam em eleições como por exemplo os conselhos tutelares o que queremos que adultos queremos que nossas crianças sejam como se imagina que a esquerda pode se articular para fazer essa disputa é na base da da guerra ou seja um conflito aberto ou na base do diálogo vamos lá primeiro eu quero primeiro eu vou dizer que é na base do diálogo nunca na base da guerra na guerra não serve para nada não serve para matar uns aos outros e temo que a gente já esteja se matando segundo dizer que algo é pecado é uma prerrogativa do que é religioso a gente não pode legislar sobre a religião e sobre sobre o conceito de pecado o que a gente deve insistir é sobre o conceito de direito então eu não posso impedir que uma pessoa pense que é pecado e viva a vida dela acreditando nisso essa é uma prerrogativa pessoal e religiosa o que essa pessoa não pode é ofender o direito isso eu tenho muito claro para mim e eu jamais diria algo que fira qualquer liberdade religiosa inclusive do cara achar que é pecado é um direito dele se essa igreja serve para mim ou não serve é uma outra questão mas eu não posso legislar sobre princípios religiosos isso acho que é uma compreensão que a gente tem que ter por isso que diferente do que você falou eu acredito sim que é conciliável se a gente focar no direito então é uma é a velha história de que o direito está posto o Estado garante o direito a minha religião não pensa dessa forma eu não faço mas eu não posso impor que a minha religião quer para toda uma sociedade então a gente precisa dialogar sobre isso eu não vou de forma alguma legislar sobre o que é religioso da mesma forma que eu não legislo religiões que são extremamente proibitivas ou 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 que exigem sacrifícios eu não vou legislar sobre isso né não é só a fé evangélica que tem as suas as suas convicções e os seus dogmas as religiões tem convicções e dogmas seja qual for né religiões diversas possuem critérios diversos então eu tenho amigas que por causa da religião ficaram uma amiga minha por conta do pertencimento religioso dela ficou um ano sem poder colocar o pé na água do mar e ok eu vou respeitar isso esse é um direito dela então eu faço esse recorso pra dizer que o que vai unificar a gente é a defesa do direito é a defesa do direito então essa mãe precisa entender essa mãe religiosa precisa entender que que se o filho dela faz essa opção ela pode até se entristecer por ele não compartilhar do mesmo sentimento religioso mas esse direito do filho dela ela tem que ser uma defensora desse direito então essa distinção e o segundo ponto que você fala eu acho que você falou você citou o texto bíblico mas você fez uma inversão da ordem o texto bíblico começa com esposas sejam obedientes ou submissas a seus maridos maridos amai as suas esposas como Cristo amou a igreja e por ela se entregou olha que curioso isso é religioso primeiro porque eu tenho que acreditar no texto só quem acredita no texto é religioso então isso não determina uma política pública nenhuma eu não posso tirar nenhuma política pública nem nenhuma regra para a sociedade a partir disso isso diz respeito ao religioso mas eu que sempre li esse texto desde criança que minha avó leu esse texto que a minha bisavó que se converteu leu esse texto que minha mãe leu esse texto e minha mãe foi a mulher que foi a luta foi para a universidade e trabalhava em condições de igualdade com meu pai porque para a minha interpretação religiosa desse texto na minha leitura bíblica o que esse texto está propondo é uma relação de igualdade volto a dizer ele não pauta a vida política e social de uma nação ele pauta quem acredita no texto e eu que acredito nessa expiração do texto eu vou te dizendo que o papel do homem é muito mais difícil do que o papel da mulher primeiro porque se o homem me amar de verdade como Cristo tomou a igreja e por ela se entregou ele não vai exigir de mim uma submissão cega e não vai exigir de mim nem submissão ele vai exigir de mim uma relação de parceria mas eu preciso reafirmar que isso é uma posição religiosa e ela não é contraditória com o feminismo porque quem faz a leitura completa do texto e acredita no texto vai encontrar empoderamento no texto porque foi isso que minha bisavó encontrou foi isso que a minha avó encontrou foi isso que a minha mãe encontrou e foi isso que eu encontrei na verdade eu nem encontrei porque o caminho já estava fácil para mim mas é isso que eu encontrei então a gente vai defender o direito eu sou assumidamente uma defensora eu defendo sim o comunismo olha os atos falhos defendo eu sou uma feminista me entendo como feminista desde os meus 11 anos de idade 11, 12 anos eu me entendo como uma feminista faço essa luta me colocam sobre temas que dizem respeito a garantia de uma vida melhor e de uma vida digna para todas as mulheres com igualdade de direitos com participação na vida pública com direito basilar a ter onde deixar o filho para ir trabalhar era inadmissível que há três anos dois, três anos a gente estivesse registrando no nordeste brasileiro o número de mulheres internadas por queimadura porque estavam cozinhando com álcool porque não tinham condições de comprar o gás e o nosso feminismo tem que dar conta disso e aí quando eu vou para esse texto bíblico eu dou conta disso eu dou conta de garantir e de denunciar o absurdo que era o hospital da restauração está com uma ala inteira com mulheres queimadas porque estavam cozinhando com gás inclusive mulheres evangélicas porque eu volto a dizer a gente não é um ator separado a gente não é o outro dessa nação a gente está incorporado e tudo que acontece nesse país vai acontecer com mulheres evangélicas com homens evangélicos com crianças evangélicas e acho que a gente precisa buscar o diálogo como foi na guerra em relação aos conselhos tutelares o que eu percebi numa análise rápida que a nossa equipe se portou de fazer e de tentar entender que a gente estava fornecendo um material que os líderes fundamentalistas usaram aí eu vou falar de fundamentalismo nem todo evangélico é fundamentalismo fundamentalista o fundamentalismo representa uma parcela desse grupo mas não é todo evangélico que é fundamentalista acho que a gente confunde conservadorismo e ortodoxia com fundamentalismo e a gente precisa também a esquerda também para precisar fazer essa separação porque a minha mãe tem 83 anos o meu pai tem a mesma idade e se o meu pai faz um comentário sei lá tipo é muito engraçado porque ver televisão com meu pai porque ele é o cara do tempo dele então se aparece um ator cabeludo ele faz sempre uma brincadeira que a gente já corrigiu tipo vai cortar o cabelo estou dando um exemplo aqui vai cortar o cabelo e eu não posso exigir do meu pai com 83 anos que ele não fale isso ou que ele não pense a masculinidade dele a partir desse lugar esse jogo de respeito tem que se dar nos dois campos então muitas vezes eu sinto uma pressão absurda sobre o campo evangélico como se o campo evangélico tivesse que responder a partir do posicionamento do outro então eu vou defender sempre que o que é religioso seja resolvido dentro do campo religioso e os religiosos como eu porque eu sou uma mulher religiosa eu declaro a minha fé eu tenho fé então eu estou dentro desse campo religioso a gente seja chamado para discussão de direitos e aí é necessário que toda a nação compreenda que o direito é uma prerrogativa dada pela constituição as nossas liberdades elas não estão em jogo e não estão em jogo para todos os lados então a gente precisa lidar com o direito e é óbvio que essa mãe evangélica que tem um filho que se declara LGBTQIA+, eu tenho certeza que tudo que ela não quer é que o filho dela morra ela pode até ficar incomodada porque caramba eu queria que ele fosse assim eu queria que ele fosse assado mas ela não quer o filho dela morto a grande maioria não quer aí o fundamentalismo é uma base muito pequena é um grupo muito pequeno mas são os extremistas e com o extremista a gente não dialoga mas a disputa a gente precisa fazer dentro desse campo amplo e eu tenho certeza que se a gente for pesquisar esse tema nenhuma mãe vai querer ver o filho dela morto nenhuma mãe quer ver o filho dela sendo machucado na rua porque estava abraçado o garoto abraçado com seu namorado ou a garota abraçada com sua namorada então a gente precisa de fato se desarmar para o diálogo e deixar o que é religioso no campo da religião Nilza é uma pena a gente estar caminhando para o final da entrevista é uma pena eu tenho certeza que esse assunto ele rende muita possibilidade de aprendizado então caminhando para o final eu queria ainda te perguntar e a pergunta que eu vou fazer agora ela é baseada em apenas uma impressão uma forma como eu recebo ou percebo um certo comportamento eu nem sei se o modo como eu percebo corresponde a realidade corresponde a uma realidade objetiva que é o seguinte no campo da esquerda há uma há mais facilidade para as pessoas assumirem sua religiosidade de matriz africana ou se não for fiel de uma religião de matriz africana recebe a confissão do outro de maneira muito natural né enquanto eu acho que se alguém num local de esquerda especialmente com certa de uma certa intelectualidade falar que é protestante ou evangélico causa espanto por que você acha isso por que você acha que isso se dá e eu queria que você dissesse se enxerga pontos de contato entre as religiões de matriz africana e a fé cristã evangélica primeiro a fé cristã ela tem essa origem na África e acho que a gente explora muito pouco isso a gente precisa explorar quando a gente vai pensar nos pais da igreja Agostinho era africano então a gente está falando de uma fé que sai do mesmo lugar né e houve sempre o interesse de nos dividir e isso a gente sabe por que porque isso faz parte desse conceito macro da luta de classes e elas são a esquerda sempre conceituosa é óbvio que eu sei eu sei porque eu sinto isso na pele o tempo todo eu sei porque a gente tem travado os diálogos nos últimos anos e há muito tempo eu estou dentro desse campo eu venho de uma ONG onde eu fiquei 15 anos e trabalhava com esse público né com o segmento evangélico e a gente trabalhando com a defesa do direito da infância e sempre sendo olhado com desconfiança e aí quando eu venho para a luta mais social e mais política venho para o movimento social para fazer a luta política a gente sofre esse preconceito o tempo todo eu estou muito convencida de que a parte da nossa esquerda ela representa a elite brasileira a intelectualidade e há um preconceito sim com pretos com pobres né não tenho como desassociar é como se essa fé que é escolhida pelos mais pretos e mais pobres só o fato de ela ser escolhida pelos mais pretos e mais pobres ela é deslegitimada lembrando que esses pretos e esses pobres eles abandonaram as religiões de matriz africana ou estão abandonando porque hoje as religiões de matriz africana elas estão mais embranquecidas do que elas eram na década de 60 de 70 elas estão embranquecidas então das pessoas da minha rede que se declaram de matriz africana eu posso observar que a maioria é branco ou não preto ou não negro e os negros vão cada vez mais se declarando evangélicos então eu acho que passa por esse preconceito e porque a gente tem uma necessidade gigante de responsabilizar as pessoas a gente precisa achar culpados a gente sempre precisa achar culpados então a gente falhou miseravelmente no campo da esquerda nos últimos anos a gente falhou porque a gente abandonou a base a gente falhou porque a gente acha muito mais cômodo fazer o debate dentro da academia ou em rodas dentro dos nossos institutos dentro das nossas dentro do nosso domínio onde eu vou trazer as referências que são pessoas que estudam sobre isso que foram na comunidade estudaram mas eu não trago efetivamente o cara da comunidade fazendo essa conversa e muito menos boa comunidade para fazer essa conversa então enquanto a gente não fizer isso a gente está falhando e a gente falhou a gente já foi governo é bom que a gente lembre disso a gente já teve um governo do campo popular a gente perdeu isso e se a gente não e a gente retomou agora a custa de muita morte a custa de muito ódio a gente faz um arranque e retoma de novo esse país a gente puxa esse país para as nossas mãos mas se a gente não ficar atento a isso a gente vai perder de novo e vai perder e as eleições do conselho do tutelar que a gente falou aqui não é uma prova da deslealdade dessas pessoas somente mas é uma prova de que essas pessoas estão dialogando nos lugares onde nós não dialogamos e essa é a nossa angústia eu acho que é um chamado urgente de que a gente pense em como chegar nessas bases das quais a gente se afastou e a gente se afasta e pior do que se afastar é desqualificar atribuindo a quem está dentro dessa base que está girando essa roda de que ele não é um ser autônomo não há nada pior para uma pessoa preta e pobre e a gente na esquerda é muito hábil em dizer que esse preto e pobre foi manipulado olha como é que essa fala é horrível como é que eu digo para uma mulher que é caixa de um supermercado que escolhe a fé evangélica que luta para sobreviver com pouco mais de um salário mínimo que tem dia que ela não pode sair de casa porque o tiro está comendo na porta da casa dela porque tem a professora da escola a escola naquele dia não tem aula não tem com quem deixar o filho como é que eu digo para essa mulher que acha consolo, conforto e pertencimento dentro de uma comunidade evangélica que ela não é dona da decisão dela que ela só tomou essa decisão porque ela foi manipulada há uma crueldade muito grande um preconceito muito grande no nosso discurso e a gente precisa resolver isso porque isso é ofensivo e toda vez que a gente faz com que esse público que esse povo se sinta ofendido a gente o afasta ainda mais essa tem sido o meu grito constante a gente está afastando viu Nilza eu acho inclusive que mesmo que você não diga não faça essas avaliações de que a pessoa foi manipulada de que a pessoa está sendo enganada quando você se dirige até essa pessoa esse teu pensamento pode transparecer no teu olhar nos teus gestos as pessoas percebem isso e quando eu eu te falava de guerra ou diálogo é porque assim ou você vai decidir que é um inimigo a ser combatido ou não mas você precisa se apegar a uma coisa mais verdadeira porque senão fica difícil mesmo o diálogo Nilza você quer acrescentar alguma coisa alguma mensagem que você queria deixar e que escapou aqui nas minhas perguntas eu não quero eu acho que o que eu quero deixar é o que eu já falei o trabalho que vocês fazem é incrível e é preciso sensibilizar o nosso campo sensibilizar os nossos para tudo isso que foi dito que olhe para a comunidade não só pensando em votos na próxima eleição que a gente olhe para esses evangélicos não olhando um número a mais na minha conta então eu vou emular aqui um discurso fingindo que eu estou incluindo que eu estou incluindo as suas demandas e no fim a gente cai na mesma lógica da direita ou da extrema direita cai na mesma lógica do outro campo que pode ser extremo ou não extremo como todo campo e eu prefiro colocar todo outro campo numa lógica só que vem instrumentalizando isso há muito tempo e eu acho que a gente tem que jogar um jogo diferente é necessário jogar um jogo diferente e isso se dá sim quando eu respeito essa pessoa que fez essa opção de fé é preciso entender porque as pessoas estão indo para lá e a gente não vai mais conseguir dizer que aquele lugar lá não presta porque as pessoas continuam indo para lá então não adianta a gente chegar e tentar ser essa essa bússola moral para essas pessoas e dizer olha a igreja vai fazer isso e isso com você porque ela vai controlar algo que a gente não dimensiona porque há uma dimensão mítica da vida e isso a vida é dura há uma dimensão do transcendente na vida e a gente já lida com isso há muito tempo os nossos povos originários lidavam com isso eu aprendi na escola e aí eu volto a esse caldo que nos constitui que quando a gente tinha às vezes meus pais diziam assim sábado a gente vai para a quinta da Boa Vista e aí na sexta-feira ameaçava fazer ameaçava chover e eu morava numa época numa casa que tinha um quintal a casa típica da periferia do Rio de Janeiro família grande família negra e olha como é que os elementos apareciam a gente riscava um sol no chão pegava um pedaço de barro de tijolo riscava um sol no chão colocava sal dentro e ficava ali fazendo algum ritual que a gente acreditava ser fundamental para que no dia seguinte fizesse sol isso é a dimensão mítica da minha vida e ela passa por isso a minha lembrança vai ser sempre essa deu evocando um sol e isso tem a ver com o que? com os povos originários a gente tinha aprendido sobre isso na escola que trazia de forma extremamente hoje a gente faz uma leitura crítica de como isso era posto mas deu base para a gente fazer aprender a respeitar essas expressões e até incorporá-las também na vida da gente então a gente não pode abrir mão dessa dimensão mítica da vida entender que isso tem um papel e que crente fala com crente eu acho que isso também é uma coisa há aliados dentro do nosso campo não só a frente de evangélicos é um exemplo mas eu não vou ser injusta e nem vou colocar todas as as joias na minha coroa não há centenas de movimentos evangélicos aliados ao campo da esquerda que estão lutando para sobreviver porque a gente apanha de todos os lados é o lugar mais confortável às vezes eu penso em desistir desse lugar todos os dias porque imagina eu sou de esquerda mas eu apanho da esquerda eu sou preta e eu apanho do movimento negro porque eu sou crente eu apanho da direita porque a direita está comprometida em bater em todos nós e quer a nossa morte e eu apanho da igreja ou não da igreja eu apanho de lideranças comprometidas com esse projeto de poder nefasto porque a gente quer fazer uma contra-narrativa dentro da nossa comunidade de fé com as pessoas da nossa comunidade de fé é muito duro a gente apanhar e quando a gente vai buscar algum tipo de apoio dentro desse campo de esquerda organizado a gente é visto como menor então essa é a palavra que eu queria deixar que bonito é muito muito forte isso a gente precisa olha Nilza ficamos à espera de um milagre e aí lembrando lembrando que é é uma interpretação minha mas me chama muita atenção como o milagre o Cristo tal como foi narrada a história dele aqui em que o milagre ele se processava sempre na relação das pessoas umas com as outras não era o céu se abrindo e vindo uma luz ali mas era o milagre se realizava na convivência na troca na vida comunitária isso faz sentido para você? claro que faz e esses milagres que Jesus Cristo aí de fato eu volto a dizer isso é uma compreensão religiosa e acredita no milagre quem é religioso e quer acreditar no milagre mas quando Jesus cura uma mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue e ele cura essa mulher porque ela tocou nele ela sabia que ele era o Cristo ela toca nele ela é curada do fluxo de sangue e Jesus Cristo fala quem me tocou eu sinto que de mim saiu virtude ou de mim saiu favor enfim vai depender muito da tradução aí eu deixo isso para quem entende de grego e hebraico que não é minha praia mesmo definitivamente mas olha as implicações disso para a vida cotidiana Jesus Cristo está se importando com a saúde de uma pessoa por isso que a gente se importa em ter um SUS forte comprometido com todo mundo porque se hoje como é que eu efetivo esse milagre de forma cotidiana é o cara que não tem acesso a nada e que está ali morrendo de dor e ele chegar e ter um atendimento digno num país que a gente está acostumado a ver a saúde como mercadoria e a gente tem um SUS que é uma potência e que sistematicamente sofre ataques isso é um milagre é um milagre né é isso então há muitas dimensões dessa de expressões de milagres sem abrir mão obviamente do grande milagre do sentido mais mítico do milagre do sentido mais surpreendente que também é religioso então a gente tem que separar e eu acho que a fé cristã a fé evangélica essa aproximação com os textos bíblicos ela pode dar muito subsídio de fato pra gente falar sobre direitos e falar sobre um país pra todo mundo pra defesa do SUS pra defesa da criança e aí eu vou terminar falando da defesa da criança conversava ontem com com a Fernanda que também é coordenadora da frente Jesus Cristo fala que ai de quem fizer mal a uma criança melhor seria amarrar uma pedra no pescoço e se lançar nas profundezas do mar olha que curioso é como se Jesus estivesse dizendo há um pecado pra quem não há perdão é fazer mal a uma criança melhor seria amarrar uma pedra no pescoço e se jogar no fundo do mar isso já dá pra gente uma responsabilidade tão grande com a vida da infância brasileira isso é uma baita responsabilidade e olha que bacana a gente ver que a nossa constituição cidadã de 88 diz que todos nós brasileiros somos responsáveis por qualquer criança por toda e qualquer criança então entende como é que a gente tem condições de dialogar as pessoas as vezes dizem quantas vezes a gente viu o discurso ah o ECA favorece bandido ah o ECA favorece com que a criança se torne bandido não o ECA está protegendo essa infância vamos fazer aí a nossa disputa olha o que Jesus fala sobre a infância está vendo isso aqui está protegendo então acho que a gente tem muitas possibilidades reais de fazer a disputa e os diálogos e a gente só precisa se ajudar vocês precisam nos ajudar olha só muito prazer falar com você muito obrigado pela sua entrevista e espero que a gente continue conversando sempre que possível tá bom muito obrigado eu que agradeço um beijo pra você outro pra você tchau tchau